Na hora do Ângelos, seis horas da tarde, a menina Antônia Bereciartua, de onze anos, voltava para casa levando leite em suas mãos. No caminho, encontrou-se com seu irmão Andrés. Logo, Antônia olhou para uns arbustos ali perto e viu uma figura luminosa que reluzia muito. Ao olhar melhor, viu que era a Santíssima Virgem Maria. Logo, seu irmão olhou e também viu. Os irmãozinhos se ajoelharam imediatamente e rezaram juntos a Ave Maria. A Virgem tinha nos braços o menino Jesus. Embora ela não dissesse nada, produziu nos meninos uma atração irresistível para a oração. Depois de alguns minutos, a Virgem desapareceu. Quando as crianças chegaram em casa, contaram aos pais o que tinham visto, mas ninguém acreditou neles. Nos dias seguintes, a Senhora Luminosa voltou a aparecer para as crianças, mas desta vez, sem o menino Jesus, e toda de preto, como a Senhora das Dores. Ela tinha nas mãos, frequentemente, uma grande espada, que disse ser a espada da justiça divina, prestes a cair sobre toda a humanidade. As crianças perguntaram à Senhora quem era. Ela lhes respondeu. Eu sou a Virgem Maria Dolorosa. Desejo que rezem o Santo Rosário todos os dias. Este desejo de Nossa Senhora foi atendido de imediato pelos videntes e pelas pessoas, que sempre em maior número se apertavam ao redor delas para rezarem o Santo Rosário, esperando a chegada de Nossa Senhora todas as noites. De julho até dezembro de 1931, mais de um milhão de pessoas foram à Esquioga para rezar o Rosário e ouvirem as mensagens de Nossa Senhora. O campo das aparições estava cheio todos os dias. Era muita gente rezando o tempo todo, todos os dias. Gente de toda parte da Espanha e de fora dela. Naquela época, os meninos vendiam leite num casario perto daqui. Quando estavam voltando naquele caminho, viram a Virgem na colina. Ah, vinha muita gente. Vinham de carro, táxis, carroças, bicicletas, de todos os lugares e por todos os meios que podiam. Os videntes olhavam num ponto e entravam na visão. Eles ficavam de joelhos falando com a Virgem, sem que ninguém pudesse arrancá-los da conversa que tinham com ela. As perseguições não demoraram a chegar. Havia na época um famoso padre jesuíta chamado Laburro, que se empenhou por todos os modos para demonstrar que as aparições eram falsas. Ele filmou as aparições em diversas ocasiões com a intenção disfarçada de provar a fraude das aparições e de desmascarar aos videntes. Levou-os um dia a uma sessão de cinema lotada de pessoas e apresentou as filmagens dos êxtases dos videntes comparando-os a doentes mentais que não mereciam crédito. Foi muito grande a humilhação dos videntes neste dia e a dor causada às almas deles e ao coração de Nossa Senhora. Os videntes predisseram ao padre Laburro que por causa de tudo que tinha dito lhe sairia um câncer na boca. Ele não acreditou na predição, mas o futuro deu a razão aos videntes anos mais tarde, quando ele teve realmente um câncer na língua. Tanto o padre de Esquioga como o bispo local não acreditavam e negavam as aparições. Chegaram mesmo a pedir às autoridades que perseguissem os videntes e destruíssem as aparições de Nossa Senhora e o movimento de conversão e oração dos peregrinos. Os videntes avisaram ao bispo e aos padres que seriam severamente castigados por sua dureza de coração. Novamente, o futuro deu a razão aos videntes. Os padres foram perseguidos e expulsos na Revolução Comunista de 1939, que aconteceu na Espanha, uma das piores da história da humanidade. As igrejas foram queimadas e profanadas e o bispo foi exilado e morreu cego e desprezado por todos. O clero também ordenou que médicos provassem que os êxtases eram falsos. Por isso, queimavam os videntes com fósforos ou velas, beliscavam e espetavam com agulhas, mas nada podia tirá-los da visão de Nossa Senhora.